Sim, mas está um dentro da casa ainda, está um dentro da casa, olha o gajo, no outro corpo, olha o gajo, para, agora é que eu conto uma história. Olha o gajo ali, mataste? Não, não dispares mano, tu, maluco, as tuas balas não chegam lá mano, estás a quantos metros é que estás, estás a 215 metros, olha o gajo. Já foi, até logo amigo, fica bem, oi, está lá outro, está lá outro, está lá um carro blindado, és tu barata? Não, está outro carro blindado na direcção de onde eles estão a vir, olha o carro a chegar em direcção ao tang, anda burro, o outro vai morrer, queres ver? Há lá boi da loot mano, se vocês conseguirem, se vocês conseguirem ir ao loot, está lá boi da loot nos corpos, eu dou-vos cover cá atrás, é lá na casa, atrás da casa, olha. Olha, o carro já foi, vocês têm que ir mesmo pelo lado de trás daqueles armazéns todos lá ao fundo, sempre agachadinhos. É ali, onde tem o fundo por trás? Sim, 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 sim. Podem ir, não está lá mais ninguém, eu fico a ver. Espera, vem cá. Ai não, ai não, esqueci, sentado no tanque. O tanque eu já não sei ver, o puto. Ok, estou a ver. Tem que estar a apontar para lá, portanto não vão para a frente do... Estão já passando. Deita-te, deita-te, deita-te. Tem que ir deitados. Tem que ir deitados, sim. Estou a olhar para aqui, acho. O tanque? Espera aí. Está o tanque. Está ali à frente, olha a minha frente. Era aí eu andar para o... Minha direita? Sim, já vi o tanque, mas... Não. Ah, já ouvi. É só olhar para aqui? Não, ele se tiver... Só se tiver night... Aquela noturna que... Ui? Estão a passar. Eu acho... Está lá um gajo dentro, está lá um gajo dentro, está lá um gajo dentro da casa. Está cá? Sim, por baixo, está lá um gajo dentro. Olha o gajo. Passou, está nas janelas da frente. Virado para ti? Não, não, virado para o lado do tanque ele. Foi para as janelas viradas para o lado do tanque. Tenho um helicóptero na mão. Tenho um helicóptero na mão. Então, fica aí com o helicóptero. Olha, ele vai em direção atrás. Não se aproxima ainda. Esperem onde é que vocês estão. Deixem estar aí. Ui? Foda-se, não tenho combustível, mano. Então, não posso fazer nada enquanto isso. Espera aí, eu tenho combustível comigo. Eu acho que também tenho. Eu acho que como é que eu vigia isso? Vou ir no menu. Spawn, border... Não, não tenho nada disso. Eu tenho um full Jericho, mas para o helicóptero isso deve ser... Não, não. Chega para esse helicóptero. Nem metade. Espera aí, primeiro vamos tentar limpar o gajo da casa senão... É que está lá a boi da luta no chão, mas os gajos estavam carregadinhos. O gajo anda para estar nas janelas de trás. Veja o barata. Veja o barata. Puta que isto até tem metralhador em tudo. Veja o barata já a morrer. Foi um tanque. Pisa um para o gajo da casa não? Não. Eu ainda não o vi. Vocês têm que ir a deitadinhos porque ele deve estar nas janelas de trás. A última visão que eu tive dele foi ele olhar para trás. Para os corpos mortos. E para o lado das janelas. Portanto, vocês têm que ir agachados. Deitados ao mesmo lado assim. Não sei se não está a ver ou não. Estou a ver. Eu não estou a vi-lo. Olha o gajo está no andar de cima. Já o vi. Já o vi. Está para que lado? Está ao helicóptero. Sério, maluco? Vais morrer. Não venha sequer para o meu lado. Acho que rei de pinga que a gente tem. Olha, estou a ver-lo, estou a ver-lo, estou a ver-lo. Então abre fogo. Dá barata aí com o caralho. Gajo está para aqui à minha frente, ah? A tua frente. Está nas janelas de cima. Ele está no corredor. Não, ele está em baixo. O gajo está em baixo aqui no corredor de baixo. Então são dois gajos. São dois gajos. Está um em cima e um em baixo, então. Eu vi um gajo em cima. Só se ele desceu as escadas por dentro. Eu dei-lhe um tiro. Ele já não apareceu mais. Não sei se o matei, deixa ver. Não, não o mataste. Não, não o matei. Isto é mais estúpido. Olha, a barata morreu. Eu disse que ele ia morrer. Não, eu ia para a bomba agora. Pronto. O tanque está a descer. O tanque está a vir para aqui, não? Não. Não. Está um tanque em direcção a outro tanque. Hã? Não. Já são dois tanques aqui na zona, puto. O tanque está a olhar para vocês. Para vocês. O que é que diz? Está um gajo aqui de paraquedas. Aqui na minha direcção vai já com o corredor. Não. Ah cabra. Olha, um dos tanques foi com o corredor. Ui, espera aí que eu não estou a vos a ver agora. Brata, tu foste em direcção a ele. Matei, matei, matei. Nice, nice, nice. Aponha o luto e vai-te embora para trás outra vez. Espera, espera. O luto é cá fora. O luto é cá fora. O luto é cá fora. Eu estou a ouvir passos cá fora. Espera aí, estou a olhar para ti. Não está em ninguém, puto. Despacha-te, NewFood. Não percas muito tempo. Morre, caralho. Não morre, velho. Olha, aquele tanque também já foi. Um tanque já foi. Está aqui outro gajo com tanque ou o quê? Bora. Não consigo responar em vocês? Não. Aqui não. Só ninguém te mandou ele ir para a direcção ao tanque, lol. What the fuck? Afinal, o gajo está morto. Aquilo que eu estava a te dizer. Foi o NewFood que me matou. Foi o NewFood que me matou. Não, não. Este deste lado agora. De onde eu estou? Não, se calhar foi o gajo que me matou que me matou. Esse, esse, esse gajo tem uma sniper. Bora. Sai daí com ela. Traz isso tudo. Temos o carminhame. Tanto deixar a sniper aí, tanto faz. Não está mais nenhum cá, de certeza? Eu não vi. Eu não posso olhar sempre para ir, né? Tem que olhar os dois lados. O que é da gajo morto, irmão? Pois, meu. Nada, as armas não estão cá nenhumas. Olha, Tiago, eu agora tenho uma cena, roupa de sniper por favor. Olha, uma MK14. Good morning. Eu vejo as suas costas. Não, não aparece a ninguém. O tanque está ainda aí? O tanque destruímos, não sei se está lá outro. Está ali outro corpo? Corpos aqui, corpos a dar com palma. Mas apanha... Olha, está aí outro tanque. Ah, este matou-se agora. Este matou-se agora, olha. Está aqui, Gui. Bora, mas despachem-se lá, malucos. Não fiquem muito tempo aí. Está visto tudo? Que susto, meu. Está aqui. Isto é o que? Esta é a loja de quê? Isso é veículo-se agora, se não me engano. Veículo-se. Olha. Está a te ver. Onde, onde? Ih, eu matou vocês os dois. Não consigo ver, matou os dois. Estou vivo, estou vivo. Estou vivo, estou vivo. Não consigo salvar, de certeza. Onde é que ele está? Aonde, aonde? Em princípio, deve estar para o teu lado direito. Onde estava o tanque. É o único situado que tinha visão para mim. Estou me salvando? Ah, já ouvi, calma, calma, já ouvi. Não te mexas. Se alguém entrar aqui na casa. Então mata, que o sniper já está a fugir. Sei. Gasta. O gajo está a correr. Eu curto já. Não, na boa, na boa. Quebra, eu não posso estar a... O gajo está a correr o sniper. O gajo está a correr o sniper. O gajo está a correr o sniper. Deixa eu andar. Não, tem nada. Ricardo, onde é que andas? Foda-se, mexeu-se, mano. A sério. Morrestes, New Foot. Não, não, não. Matei o gajo. What the fuck? O boneco mexeu-se. Oh my god. Não precisamos de nada. Quero, agora... Temos saído aqui. Estava-me com a minha carretera, meu gajo. Pelas traseiras. Não morreu. Oh my god. Já me viu, gajo, já me viu. Vamos então. Nós já estamos a sair daqui. Tiago, vens? Aí, estás aonde? Estás aqui. Estou. Preciso aquilo para dentro. O que? Já nem sequer estava à mostra, mano. Oh. Pé, ainda não me responde, não? Já morri, já. Andas chachada, mano. Este FBS está... Vou tentar ir e precisar salvar-te aí. Não vais pelo meio que ela mata. Estás feio. Não, não. Vou ir. Estou a ir atrás de ti, quase. Alguém consegue-me ir a buscar?